Olha aqui, Brenda, eu achei que era cenográfico esse estranho aqui, não é não? Não é não? É tudo... É verdade! É como diz o Tom, é tudo original. Fala, Toy. Ô, Toy, você tá falando no... Você tá falando no milho, rapaz? O que é que você... Tá tranquilo. Ai, que atrapalheça. Tá todo? Olha, esse daqui é gostoso, é com farinha, né? É fubá, na verdade, é com beco, com linguiça. Aí essa casquinha aqui que ela forma, o pessoal come ela assim também, entendeu? Aquela mais dourinha aqui, ó. Agora você vai comendo. Bom. Eu vou falando que você vai comendo, né? Você é esperto, né? Agora eu ia comer. Agora você... Vai comer, você... Agora você tá... Deixa que eu falo, vai lá. Eita, tudo bem? É Marilsa, né? Tudo bem, Marilsa? Tudo jóia. Certinho. É você que tá preparando essas delícias e dando uma mão pro pessoal aqui? Trouxe um pouquinho das nossas coisas do café. Que gostoso, hein? Tudo certo. Galvão, tá só descascando a espiga, hein, Galvão? Deixa eu ver se ela tá bem granadinha. Ah, ó, rapaz, tá no ponto, hein, Galvão? Aí eu passei lá na frente da sua fazenda, Crédio. Eu te dei o baçalho. Olha isso, Thor. Eu falei com o Toy, o Toy já te contou. Isso eu tô sabendo, tô sabendo. Bom, gente, aqui é o moço que lavou a mão ontem, que tá preparando, tá ralando aqui. Deixa eu ver se eu só dou conta de fazer esse trem aqui. É só quebrar, não é? O senhor vai ralar. Olha o dedo, seu crepe. O senhor rala bem. É isso que dá, ó, dá gosto de ver um homem trabalhador que rala o tempo inteiro, tem futuro. Olha só, seu crepe, ó. O senhor tá bem, viu? Dá pra fazer uma pamonha. Pegou o dedo? Deu uma raladinha. Ralou, ralou um pouquinho. Nossa senhora. Você viu? Quem não tem as manhas não entra. Você tá pensando que pra dominar uma máquina dessa aqui tem que ter agilidade? Tem três anos de faculdade. E é jeito e força, né? Se não, não dá certo. Não, não tem jeito. Mas agora tem um trem moderno. Agora o pessoal tá usando litificador, não é isso? Triturador. Como é que o que faz agora? É, hoje é... Hoje a turma vai inventando as máquinas pra substituir o ser humano. Vai, aqui nós temos um ralador, irmão. Olha o tamanho do braço do moço. Pode voltar a sua atividade. Vamos de ralar, viu? Pode deixar com você mesmo. Bom, eu achei que essas espigas de milho aqui eram cenográficas, Toine. Não. É, não. Verdadeira. Já que o senhor tá aqui mesmo, senhor. Qual é que é o ponto bom pra colher o milho? Tem um trem do cabelo dela, não tem? É que o meu pai me ensinou. Quando você chegar assim, você pega aí o cabelo, ele já tiver só soltando. Mas o urquinho é o ponto bom. Mais ou menos. Só que o bom é abrir a espiga. Porque às vezes você vai na confiança e leva as espigas duras pra casa, né? Assim, tá no pontinho. Aqui, ó. Aí eu dou uma zunhada nela assim, Toine, ó. Pode trazer a câmera aqui pra ver. Eu dou uma zunhada nela aqui, ó. Porque se ela tiver ainda no ponto de pamonha, ela tá mole. Você coloca o dedo assim lá, tá vendo? Ela sai um leitinho, ó. Ah, verdade. Tá vendo? E se você coloca o dedo e você sente que ela tá um pouco mais firme, aí não adianta levar que não vai dar nada. Tem que estar assim, nesse ponto aqui, ó. Agora, ó, tá soltando, né? Já tá saindo o cardo. Tá vendo? Agora, o que acontece? Tem gente que vai entrar e não tem muita noção aí. Ah, vem um arroz de milho verde, acha que tá legal, vai lá ou leva milho. A gente fala que é siciri, quando tá muito verde. Não dá pra usar. Ou então já tá passado do ponto, tá duro, aí não dá pra ralar, não dá pra fazer nada, né? Aí tem que dar pras galinhas. E eu acho que é o seguinte, rapaz. É, vai, vai. Tem várias utilidades, mim. O cabelo, o senhor que faz é o bigode. Tchau, o carreiro. Quem entende de bigode é o Balinha. Balinha, você que é o homem do bigode, o que você achou do bigode do Tonho? Você acha que tá de acordo? Pô, aí, Thor. Ó, o senhor dá pra competir com o meu. Tonho! Seu creme é o negócio que tá fervendo, seu creme. Tá fervendo? É, ele, dois, corre pra um lado, dois, corre pro outro e come uma coisinha. E ferve outro e rala outro. Ai, o que que dá mais trabalho na pamonha? É ralar ou fazer o cozido dela? Ralar o mi. Ralar o mi? Ralar o mi é a parte mais difícil, Thor. Mais difícil. É o mais complicado. É o mais complicado. O Marilson, eu vou falar com a Marilson aqui, que além do que ela também é dona de casa, e tá fazendo um bolo especial, como é que chama esse bolo aí? Esse é bolo de milho verde assado na panela de ferro com a brasa em cima. É diferente, seu creme, é assado com a brasa em cima. Ai! A minha mãe fazia assim, Thor. É gostoso, né? Esse é um jeito antigo de assar o bolo. É, exatamente. Mas é isso, seu creme. Eu tô aqui, tô com o lacrimejando. Tô vendo. Vai com o senhor, né? Que eu vou chorar um pouco aqui, de amor. Deixa você respirar aí. Mas é, trabalhar, falar perto de fumaça do fogão a lenha não é fácil, né? Você tá entrapalhado demais, gente. Thor, você voltou pro rancho. Oi, seu creme. Você é comilão, hein? Voltou pro rancho de novo, Thor. Ó, aquela polenta tava tão boa que eu tô falando com a Marilsa aqui, pra ela ensinar a nóia como é que faz a massinha da polenta de milho. Então, depois de ralar o milho, eu coloco água no fogo, coloco alho, um pouquinho de sal e ponho esse migalzinho do milho ralado. E vou mexendo sem parar. Depois que tá bem firminho, posso deixar no fogo bem baixinho e mexer de vez em quando. Depois põe na forma e é só fritar. Ah, então o ponto é esse daqui, né? Tem que tá, ó, seu creme bem firminho. Aí você corta, né? Você pode fazer quadradinho, pode fazer redondinho também, que ele vai virar um bolinho. Aí você põe no óleo, aqui no óleo, ó. Já tem aqui, mas vou punhar mais um. Aqui, ó. Perfeito. Aí faz. Obrigado, seu creme. E tá? Espera cozinhar. Tá bom, Thor, aí volta aqui. A fumaça hoje não tá colaborando com você. Eu vou lá no Estúdio 2. Aliás, vou não, eu vou chamar o Tonho. Vou ficar aqui, eu tô vigiando o tostão, gente, pra não quebrar a sanfona. Tonho, você tá aí no ranchão do Terra da Padroeira. Seu creme, tamo aqui. Já terminaram a pamonha? Então, já tá tudo jeitadinho aqui a mesa, tá praticamente pronta aqui, ó. Já tem ali o milho, tem a pamonha, o curar, o bolo. O cafezão já tá no jeito, aqui a farinha com essa mistura gostosa. Tá tudo pronto pra receber o nosso convidado, que vai vir aí da plateia, que eu não sei quem é ainda. A gente vai escolher. Agora, pra continuar ainda mais animado o programa e chamar uma moda aí, eu vou chamar essa moda, quer dizer, não vai ser eu, nem o Joaquim. Vai ser o beijo do Joaquim através do berrante. Sorta o berrante, Joaquim. Ele é berranteiro também, o rapaz aí? Oi, rapaz, e é pão de berrante. Oi. O menino é bão? Mas salva de palmas. Boa. É pra chamar a moda, gente. Tá, de volta ao Brasil. Esse ponto é o Luan Pereira? É o Luan? Eu ia falar Luan Santana, olha que diferença. Luan Pereira tá mais grave, né? O Luan Santana, ele canta mais macio. E o Luan Pereira já é mais... Quem adora, ele é o Juninho Bill. Hã? O Juninho Bill, que gosta dele. Juninho Bill? É um amigo meu. Bora, Bill? Bialzinho. Bill! Bora, Bill. Gente, ai, 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 estou aqui no meio de todas essas maravilhas, essas delícias. A pamonha ficou pronta. Pamonhão, hein? A gente fala que você é uma trouxinha de pamonha, é isso? É? O Tony abre aqui enquanto eu vou falando. Ah, já tem uma aberta aqui, ó. Já tem uma aberta aqui. Olha, que delícia. Vou experimentar. Deixa eu cortar pro senhor aqui. Vou experimentar com essa colherzinha. Então dá pra cortar a coisa. Não tem um pouquinho assim só, Tony. A gente vai falando e não tem como eles comer e falar ao mesmo tempo. Então eu vou, só pra saborear depois do programa, é claro, eu vou levar uma meia dúzia pra casa. Ah, é? Hum! Bom demais. Gente do céu! Vocês não tem ideia. Milho cozido, eu amo também. Bom. Carinha, eu tô chegando pro almoço, viu? Já, já. Você vai almoçar ainda depois de tudo isso? Tem que almoçar, né? Mas não cabe nada aí, não? Ah, cabe. O Abinar tá aqui. Não, o Abinar tá aí pra comer com nós. O Abinar foi escolhido na plateia do programa pra vir aqui no Estúdio 2 pra saborear essas delícias. O Abinar é de onde? Região de Manhaçu, Mineiro. Manhaçu, Mineiro. Manhaçu, Mineiro. Lá faz muita pamonha ou não? Faz, faz. Façante pamonha? Na época faz. A sua vida é rural ou você é mais o caboclo da cidade? Não, não. Eu moro na cidade, mas trabalho na zona rural. Trabalho no campo? Café. Trabalho no café? Isso. Na panha de café? Não, eu tenho meu... Você tem o seu cultivo de café? No meu cultivo, isso. Aí você planta, você colhe, você limpa. Tem que passar lá os medicamentos no café e tudo mais? Tudo, tudo, tudo. Qual é o nome? Eu falei medicamento, mas tem outro nome, é os defensivos? Defensivos. Os defensivos. Isso. Então tá certo. Agora você tá olhando pra essa mesa, você tá representando a plateia. Aliás, a plateia e o povo de casa também. Show, show. Muitas pessoas que estão no vendo gostariam de estar aqui agora, então olha que privilégio seu. Não, com certeza. Tá bonito, hein? O que você quer experimentar primeiro? Fica à vontade. Tá bonito, mas eu vou experimentar a pamonha. Aê! Fica à vontade. Pega aqui uma novinha. Ninguém reserche uma pamonha. Ninguém reserche a pamonha, tá certo. Representando o telespectador da TV Aparecida, a pessoa que vem na plateia. O Marcos vai pegar o microfone. Deixa eu agradecer aqui a Marilza. Obrigado, Marilza. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado ao Joaquim, que ralou, deixou a letalha da unha ali no ralador, né, Joaquim? O Galvão, que é meu parceirão. O Galvão é meu parceirão. Eu tô sempre lá na loja do Galvão, mas a gente proseia bastante. Esse dia tá dando uma dica pra mim a gente mexer com fubazão, né, Marcelão? O Galvão. Vai que tá certo, né? O véio do rio, não sei se é bilado ou é o véio do rio, mas o véio do rio vai combinar mais. É. Enfim, agradecer de coração a todos vocês que disponibilizaram esse ambiente gostoso, familiar e... Saboroso. Saboroso, Tonho. Saboroso. Gente, olha o carinho da minha equipe e dessas pessoas. Trouxeram até milho. 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 Isso aqui não é cenográfico, não. É verdadeiro. Aqui, lá de cá, é o milho verde e lá de lá tem o milho seco. Milho seco. Não sei como que as maritacas não atacaram ali, rapaz. Porque o tanto de maritaca que tem hoje em dia, né? Tá doido, gente. Enfim, e a gente fica muito feliz de poder dividir com vocês esses momentos maravilhosos. O Terra da Padroeira é um programa raiz, programa raiz que realmente traz as coisas da roça. E esse é o nosso intuito, trazer a roça para o programa pra você se sentir cada vez mais em casa. Já que a gente não pode ir na roça no domingo, porque é ao vivo, a gente traz a roça pra cá e conta muito com esses parceiros. Muito obrigado. Uma salva de palmas pra eles. Sensacional. E essa dupla maravilhosa também, Tonho. Esses meninos mandaram bem demais. Eu dei um olhadinho lá no YouTube dos seis. Tá bombando, hein? Rapaz, parabéns. Parabéns. Então, deveria completo lá, né? Completão. Boteca dos Brutos, um, dois e o três vai lançar agora. Parabéns, parabéns. Muito show de bola. E eu gostei muito. Agora, sabe quem saiu hoje e teve mais visibilidade no programa? Vocês estão aqui desde o começo. Vocês pareceram mais do que os outros, rapaz. O rancho, o rancho hoje, só foi eles no rancho. Aqui, né? É. E aí Obrigado por assistir.